E agora chegou a hora de Beleza Transformada com o Alex Santana e ele vai nos mostrar os benefícios do ácido hialurônico para os nossos cabelos. Bom, com certeza você de casa já ouviu falar nos últimos dias sobre ácido hialurônico nos cabelos, não é? Bom, e esse ativo muito usado antes no mundo do skincare, com cremes, cenos faciais, vem cada vez mais ganhando espaço na indústria de cosméticos para cabelos, gente. Como os shampoos, cremes e principalmente hoje, como essa ampola de ácido hialurônico concentrado que eu tenho aqui em minhas mãos. Que se tornou o meu novo queridinho do salão. Bom, no skincare o ácido hialurônico tem proporcionado sempre a pele, muito mais firmeza, hidratação. No entanto, muito tem se falado sobre os efeitos que esse ativo pode oferecer para o nosso cabelo. Na sua rotina de haircare. Pensando nisso, hoje o quadro Beleza Transformada vai trazer para vocês os benefícios que o ácido hialurônico pode trazer para o seu cabelo. Bom, antes de entendermos sobre os efeitos que o ácido hialurônico e benefícios que esse ácido vai trazer para o seu cabelo, é melhor a gente entender um pouco mais sobre esse princípio ativo. Gente, totalmente diferente do que a gente imagina dos ácidos hialurônicos, de ácidos que usamos para fazer esfoliações na pele, como a minha aqui que eu fiz, o ácido hialurônico tem outros benefícios que vão muito além desse. Ele é naturalmente produzido pelo nosso corpo, tem a função de estimular a produção de colágeno e acaba proporcionando a maior sustentação, não só para a pele, gente, agora também para o nosso cabelo. Por ser produzido por nosso corpo, o ácido hialurônico, ele é considerado um princípio ativo versátil, que se encaixa perfeitamente nos cuidados, nas rotinas de cuidado com pele, e agora vai fazer parte da sua vida com os cuidados para o seu cabelo. Nos cosméticos, esse princípio ativo, ele tem a função de hidratação, ele acaba retendo água no interior da cutícula, auxiliando a regeneração dos fios, deixando assim, ele estimular a função da fibra de colágeno e elastina, responsável principalmente pela elasticidade e força, e não aquele fio mais poroso, tirando assim o aspecto de porosidade, tornando a estrutura mais firme e suficientemente uniforme. Bom, gente, sem palavras para descrever o quanto que esse cabelo ficou legal. Você consegue ver, sentir a cutícula completamente selada? Olha o brilho deste cabelo, o peso que ele ganhou. Isso porque o ácido hialurônico é responsável, de novo, por devolver a elasticidade, selar defeito essa cutícula. Isso a gente já consegue no primeiro tratamento. E com certeza você está curioso agora para saber? Procure aí nos melhores salões, ou principalmente aqui com a gente. Venha fazer que a gente vai ver se esse é realmente o tratamento mais ideal para o seu cabelo. Todas as novidades? Venha cá! Muito bem, Alex Santana arrasando, como sempre. Ele que cuida dos nossos cabelitos aqui da TV. Um beijo para todos do salão, que eu sei que eles estão assistindo a gente, ficaram com vontade do lanche, não é? Um beijinho aí para todos vocês, tá bom?